Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um lindo sábado pra todos nós, final de semana sem jogo do Atlético, mas com bastante conteúdo aqui no canal 3 pontos Só o primeiro vídeo do final de semana, vocês podem ter certeza que tanto no sábado quanto no domingo não vai faltar conteúdo em nenhum momento E a gente vai abordar pontos importantes desse começo de temporada O Atlético que tá esperando poder jogar essa reta final de campeonato paranaense Eu nem sei como e quando vai jogar, afinal faltam 6 jogos pro título, né? Se o Atlético chegar até a final, se o Atlético realmente quiser lutar por esse tetra Faltam 6 jogos e daqui a basicamente 8 dias começa o campeonato brasileiro O Atlético enfrenta o América Mineiro na primeira rodada da competição Então a gente nem sabe como vai acontecer todo esse processo Chuto eu que o campeonato paranaense vai entrar dentro do campeonato brasileiro Então a gente vai estar disputando mais um campeonato paralelamente E ainda tem a situação da Sul-Americana Faltou um jogo pra terminar essa fase de grupos O Atlético tá esperando também o início da Copa do Brasil Como eu falei, campeonato brasileiro prestes a começar Então tem muita coisa acontecendo, tem reforço chegando Davi Terange não sei se já terminou a viagem longa de carro do meio uruguaio Mas tá prestes a chegar pra assinar contrato e fazer exames médicos Ou reverso né, primeiro fazer exames médicos, depois assinar contrato Então tem muita coisa acontecendo legal no Atlético Acabou de entrar dinheiro da Turner pela transmissão do campeonato brasileiro Então acho que é um momento bom assim No geral é um momento bom, o Atlético vive nas competições Querendo ou não os resultados da equipe principal Vem dando uma resposta, são 6 vitórias de 7 jogos 5 jogos na Sul-Americana, 4 vitórias Não, são 5 vitórias de 6 jogos 2 jogos no Paranaense contra a Coxa e Cascavel vitórias Não, são 6 de 7 5 jogos no campeonato da Sul-Americana e 4 vitórias Então o time do Antônio Oliveira vem conseguindo bons resultados Eu acho que no geral assim, o desempenho não tá agradando tanto Em alguns momentos da partida Eu acho que o torcedor do Atlético começa a entender Que o Atlético tem momentos muito bons Momentos neutros e momentos que realmente deixa a desejar Segundo tempo contra o Melgar não foi satisfatório Mas o primeiro tempo foi muito bom Primeiro tempo contra o Metropolitanos não foi satisfatório Mas o começo do segundo tempo foi muito bom Então o Atlético vai oscilando ainda nesse começo de temporada Mas eu vi uma discussão muito boa, cara Que eu quero trazer pra vocês Pra quem não sabe, eu consumo futebol o dia inteiro, né? Eu trabalho com futebol Então é legal você ouvir outras opiniões Outras linhas de pensamento que não sejam só as suas Eu tava vendo uma discussão no Seleção Esporte TV Que hoje pra mim é um dos melhores Se não o melhor programa de debate esportivo da nossa rede Porque eu vejo cada vez mais pobres opções de debate De conversa sobre futebol A ESPN, pô, tem um linha de passe ali Que às vezes é bom, às vezes não Você tem na Fox o fim dessa grade de programas esportivos O uso de placa, às vezes, no YouTube do canal da TNT Esportes É bom, você tem... Enfim, tem poucas opções E eu acho que por ter PVC Por ter Carlos Eduardo Mansur Por ter bons profissionais ali O nível do Seleção Esporte TV Vem cada vez se reforçando mais Dentro desse cenário do debate futebolístico Nem no debate esportivo E eles estavam debatendo o seguinte, cara Flamengo e Fluminense, naturalmente Como o Fluminense tinha uma desvantagem Em relação ao Flamengo nessa final de campeonato estadual Por quê? Porque a maioria dos jogadores do Flamengo Estão num auge técnico, físico E um auge que é representado ali Por uma idade de 22, 23 e até os 30 e pouco E os jogadores do Fluminense Ou eram muito novos Como é o caso do Kaique Como é o caso do Luiz Henrique Como é o caso do Martinelli Do Calegari Ou já eram mais velhos Como é o caso de Nenê e Fred Então eu achei uma discussão muito boa Para trazer para o universo do Atlético E a gente parar, pensar e refletir Cara, se a gente for olhar Para o nosso elenco Eu acho que a maioria está no auge A maioria são jogadores Que não são tão novos E eu acho que é até um erro do Atlético Demorar tanto a fazer essa transição Mas são jogadores Se a gente for parar para pensar E pegar nomes E a gente vai fazer isso Pegar nome por nome Poucos jogaram mais do que estão jogando Óbvio O desempenho do Atlético Não é um desempenho exemplar O desempenho do Atlético Não é um desempenho maravilhoso O desempenho do Atlético Não é ponta de linha Não é algo para a gente usar Como exemplo maior do que qualquer coisa Na vida, na terra e no céu Mas a questão é Se a gente for pegar o momento Eu acho que o momento A gente não pode simbolizar Com esses poucos jogos De início de temporada Mas como terminou a temporada passada O que esses jogadores podem oferecer Eu acho que Quando a gente avalia o momento do jogador Está muito no lúdico também Eu sei o que o Azevedo já pôde oferecer O que ele pode oferecer hoje Então dá para ter uma avaliação Obviamente A gente precisa entrar mais na temporada Eu acho que Um fator que é muito importante Ser levado em consideração O Atlético ainda não teve Nenhum grande enfrentamento Nesse começo de temporada Isso costuma potencializar O desempenho dos jogadores E a gente viu muito isso claramente No final da temporada passada Onde a gente tinha vários nomes E bons nomes Jogando muito Em jogos específicos Contra times mais qualificados E em jogos mais tranquilos O desempenho caía Você sentia um relaxamento Mas é natural Você no seu trabalho também Tem dias mais importantes Daquela reunião Daquela apresentação Que você chega com tudo Hoje eu vou arrebentar Tem dias que são mais tranquilos Que você toca Mais miguezento Mais jiboiando Como fala aqui no Rio de Janeiro Não sei se a gente Acaba utilizando esse termo Também em Curitiba Mas o jiboiando É um termo que eu gosto pra caralho Mas vamos pensar aqui Quais jogadores do Atlético Realmente estão nesse auge Ou quase batendo um teto Do que eles podem oferecer E do que eles não podem oferecer Pro clube Vamos começar no time titular E a gente pode trocar Uma ideia sobre Algumas reservas também Pensando no Santos Não acho que seja O auge do Santos Acho que o auge do Santos Tenha sido em 2019 Onde ele realmente Foi considerado O melhor goleiro Do campeonato brasileiro Um jogador que estava Num nível Decisivo Se a gente pode falar Que um jogador foi decisivo Na conquista Da Copa do Brasil Esse jogador Foi sim Nosso queridíssimo Adebar Então mérito pro Santos O Kelvin Acho que nem precisa falar O Kelvin que já passou Por bons momentos Na equipe principal A gente não Lembra de outros momentos Que ele foi Tão decisivo Que ele foi Tão importante Tão influente Nos resultados São cinco assistências Na temporada Acho que é o melhor Jogador do Atlético Nesse começo de temporada Então De tudo que a gente viu Do Kelvin até aqui E se a gente for pegar um saldo É um saldo positivo Mas é um Kelvin Que entregou Que entrega mais Do que já entregou Até agora A dupla de zaga Também eu acho Que é meio indiscutível Pedro Henrique Alcançou um nível No Atlético Na última temporada E começa a ser Temporada muito bem Um nível que ele não Tinha alcançado No Corinthians Acho que tem muito a ver Também com Quanto o Thiago Eliano Potencializa os seus companheiros Mas acho que merece O elogio Pedro Henrique Vem jogando muito bem Foi considerado Um dos melhores Aguilhos do No Campeonato Brasileiro Acho que foi um grande acerto Do Atlético Em buscar o Pedro Henrique Do Pedro Henrique Vim pro Atlético Acho que no final das contas Todo mundo sai ganhando O Corinthians ainda sofre Pra achar um zagueiro Pra fazer companhia Ali com o Gil Jamerson Enfim Não é uma zaga tão segura Que o Pedro Henrique Vive num grande momento Assim como o Thiago Eliano Eu acho que o Thiago É difícil assim Você falar do teto Do Thiago Mas eu acho que No final das contas É um grande momento Desde a temporada passada Onde ele constrói muito bem Onde ele defende muito bem É extremamente soberano O nível de atuação Do Thiago Eliano Nesses últimos seis meses Eu acho que ele Pode ter chegado Perto ali em 2018 2019 foi um ano Muito complicado Pela questão do doping Eu acho que teve bons momentos Em 2006 também Mas eu acho que também Dá pra falar Que hoje a gente tem Um auge Do Thiago Eliano E o Abner também É outro jogador Assim como o Kelvin Que é muito jovem Tem pouca demonstração Tem pouco É... Modo comparativo Mas vejo Vejo esse crescimento Do Abner Significativo Eu acho que ele Faz algo que é Muito importante Ele não aumentou O número de jogos Maravilhosos Que ele faz Mas ele aumentou A média de jogos comuns Então o comum dele Passou de um 6 Para um 8 E o jogo maravilhoso Passou de um 8 Para um 10 Então no final das contas Incluo o Abner Nessa história toda Na dupla de volantes De Richard e Christian Muita gente pode falar Do momento vivido Pelo Richard e o Fluminense Talvez realmente Tenha sido melhor Ali em 2018 Mas acho que vive Um bom momento Um momento melhor Do que viveu recentemente Em... Em Vasco Em Corinthians O Christian Eu acho que já viveu Momentos melhores Com a camisa do Atlético Não é um grande momento Mas também não acho Que seja um momento Ruim do jogador Ali vamos Para a linha de frente Assim Pelo menos Uma linha de frente Que eu considero Bem importante Eu acho que Os últimos meses Do Carlos Eduardo Não tem nem o que falar No Goiás Ele jogava No universo De Série B No Palmeiras A gente não conseguiu render E a reta final De campeonato brasileiro Do Carlos Eduardo É muito positiva E já volta Ajudando Já volta Participando de ações Criando Possibilidades De finalização O gol Então é um jogador Que eu acho que Nunca chegou perto Talvez o Carlos Eduardo De hoje Justifique o investimento Que o Palmeiras Ele fez temporadas Temporadas atrás Você tem o Nicão Também Eu acho que O Nicão Que terminou a temporada O Nicão Que começa É o Nicão De um nível Muito grande Naturalmente Não vem Fazendo grandes jogos Nesse começo de temporada Mas o Nicão Mas o Nicão Cerebral Que a gente viu No restante da temporada Sendo Um camisa 10 Bola passando Mas por ele É um jogador De um nível Altíssimo Você tem o Vitinho Como eu falei Da mesma situação Do Kelvin Tendo uma influência Muito grande Nos resultados Do Atlético Marcando gols Criando mais situações Então é mérito Para o Vitinho Também Acho que é um jogador Que vem crescendo A gente pode falar Do Canezinho Pela primeira vez Aparece de maneira Mais significativa No futebol brasileiro Sempre que entra É muito importante Matheus Babi E Renato Kaiser São dois atacantes Também Que se a gente For parar para pensar O Babi Frequentava clubes Pequenos Do futebol Do Rio de Janeiro E nos últimos meses Teve um boom Renato Kaiser Também Rodou bastante Até aparecer De maneira mais significativa Para o mercado Do futebol brasileiro E vem entregando Gols Nesse começo de temporada Então no geral É um time Que tem uma média De 26 27 anos Mas se a gente For pegar assim Não é uma galera Que ainda está Para explodir Não vejo Outros jogadores Assim Próximos De explodir Um teto Que podem jogar Muito mais Obviamente A gente olha Para Com esse olhar Para jogadores Mais jovens Jogadores Que acabam Vindo do sub-20 Mas no geral Eu acho Que é um time Que tem Muita capacidade Aí vai Da comissão técnica Tirar essa capacidade É um processo Que eu sei Que demora Mas muitos Consideram Que é um processo Que vem sendo Feito de maneira Muito lenta Então é Legal você Mediar Cara Quanto a gente Pode tirar desse aqui Porque são jogadores De um grande momento A gente poderia falar Do Cittadini Que não é o melhor momento Mas é um jogador Que entrega muito mais Do que entregou Do Santos Do próprio Nicolás Do próprio Zé Ivaldo Aguilar O Aguilar não Mas o Zé Eu acho que bate Um teto muito positivo O Iago Sabe Então acho O Alvarado Então vejo No final das contas A maioria do Atlético Numa fase boa Numa fase positiva Da temporada E da carreira Desses jogadores Beleza? Tamo juntando Rapaziada